Esta saudade no peito Eu sei que não tem mais jeito Só chorar é padecer Moreninha por você Todo jeito que eu pratico Não consigo até esquecer É chorar noite e dia Moreninha por você É chorar noite e dia Moreninha por você Moreninha por você Moreninha por você Moreninha por você A paixão que não me deixa Tudo pra mim é você Não consigo até esquecer Vem aqui perto de mim Procurar me entender Porque sem você querida Sei que não posso viver Porque sem você querida Sei que não posso viver Música Música Música